Eu venho a fazer um comentário final sobre a utilidade, algumas das utilidades que existem de você ter uma visualização, por exemplo, dos modos superiores. Lembra que eu tinha dito que esses aqui são soluções matemáticas. Uma maneira que você pode ver isso aqui são coisas que existem no mundo matemático, mas fisicamente você vai crescendo o carregamento a partir de zero e você nunca chega nesses valores. A coisa morre quando se atinge mais ou menos esse valor aqui. Agora, lembra que eu tinha comentado que no projeto, até por causa dessa expressão que tem aqui para o N, para o N arbitrário, onde é que nós tínhamos aqui, para o N arbitrário, a cada vez que você reduz a metade, o comprimento da barra, você quadruplica a capacidade de carga axial dela. Só que, obviamente, num projeto você não tem direito a mudar o comprimento de uma coisa. Isso aí vai ser definido pelo resto do projeto. Se o trabalho será para ter dois metros, ele vai ter que ter dois metros. Agora, como é que normalmente a pessoa engana isso aqui? Aí vem exatamente isso aqui, essas figurinhas aqui. Veja, é mais ou menos a coisa da experiência da régua, que é a única coisa que eu consigo gerar uma flambagem aqui razoável. Não sei se vocês conseguem ver. Eu aperto aqui e ela se deforma, flexiona. O que acontece se eu colocasse o dedo no meio? Colocar o dedo no meio corresponde exatamente ao impedir o deslocamento na seção central. Então, é mais ou menos como eu colocar o dedo aqui no meio. Quando eu começar a aplicar o carregamento axial, quando que vai atingir a flambagem? Quando chegar nessa carga aqui. Na verdade, esse pedaço daqui para cá, ele tem esse mesmo formato aqui, porque é cima. A diferença é que aqui o comprimento é metade daquele comprimento ali. E também, a lógica é por isso que essa carga aqui vai ser quatro vezes maior do que aquela. Então, quando você vai projetar, por exemplo, uma estrutura de barra, um treliçado, uma torre de transmissão elétrica, ou um viaduto, embora raramente o engenheiro mecânico vai ser chamado para fazer isso. No Brasil, isso aí ficou meio que no limbo. entre engenharia civil e mecânica, etc. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja o engenheiro, digamos que você tem uma torre lá de seis metros de altura. Então, você imagina a gente colocar três barras de seis metros de altura, fazendo um triângulo, por exemplo, ou quatro barras ali, e põe a carga lá em cima. Muito provavelmente, essas barras vão sofrer flambagem. E se você quiser evitar a flambagem, usando o método primitivo, que também é um método muito apreciado pela engenharia brasileira, o que você faria? A engenharia brasileira usa muito aumentar o volume de material. Você pode imaginar, imagine uma torre de transmissão elétrica de seis metros de altura, essa que vocês veem por aí, só com quatro pernas, unida lá em cima, e lá em cima com um carregamento da fiação, de outras coisas. E aí, para evitar da flambagem, você teria que ter uma seção transversal monstruosa de grande. Você não conseguiria nem transportar essas barras de um lado para o outro, até o meio do mato, para construir aquilo. Então, por que essas torres que vocês veem no dia a dia, elas têm tantas barras horizontais, transversais, diagonais, etc? Uma coisa que você pode imaginar é a seguinte, que o projeto pode iniciar, claro que não inicia isso, porque já tem 150 anos em que isso é desenvolvido, já se tem experiência, mas se você fosse começar do zero, se você não soubesse nada sobre torre, e você fosse começar do zero, você começaria com as quatro pernas apenas, enxuta, limpa, cravada no chão e pronto. Aí você fez os cálculos, colocou lá uma seção transversal civilizada, alguma coisa que você consiga transportar, etc. Aí você fez esses cálculos, usando isso aqui, descobriu lá quais os esforços normais que vai ter nessas quatro barras, e descobre que é muito superior a isso aqui. Haveria previsão de flambagem. Então, você não pode diminuir o comprimento das pernas, e você não vai conseguir aumentar de forma gigantesca a seção transversal. O que você consegue fazer? Você consegue usar esse truque aqui. Você pode unir uma perna na outra, pelo meio, é mais ou menos uma maneira que tem de você impedir o deslocamento da metade, no ponto médio, daquela perna. É se você une esse ponto, por exemplo, com uma base, com uma diagonal, etc. Então, de fato, o que você fez, quando você uniu, colocou mais uma barra, por exemplo, horizontal entre duas pernas, ou entre as quatro, de fato, você fixou o ponto central de cada uma delas. Então, na realidade, o que era uma barra, nessa teoria aqui, como se elas tivessem se transformadas em duas, cada uma mais curta. Aí você quadruplicou a carga. Aí não vai ser suficiente. Aí você pega de novo e cria apoios, adiciona novas barras nas metades. as próprias barras que você adicionou podem ser cumpridas demais. Elas também vão ter que ser ancoradas pelas suas metades. Então, você vai subdividindo, subdividindo, até que os pedaços fiquem em comprimentos tais que o esforço normal em cada um deles seja inferior ao valor de flambagem associado. Então, é por isso que vocês veem esses viadutos mais antigos, é cheio de barras longitudinales, transversais, diagonais, etc. Em diversos, inclusive, as seções transversais vão sendo reduzidas. As principais são mais robustas. Aí o segundo nível tem uma robustez média, depois ainda o terceiro nível uma seção bem mais delgada. aí você vai usando perfis L, perfil U, perfil U, geralmente esses perfis I, alguma coisa assim. E vai soldando ou reibitando uma na outra. Então, isso é tudo, se extrai, por exemplo, dessas figurinhas aqui que são tradicionais, são clássicas, essas figuras que vêm disso aqui. vamos usar a mesma equação diferencial que nós obtivemos para identificar a carga crítica e moda de flambagem desse outro tipo de vinculação a uma barra bem gastada. É outro caso clássico. A forma estilizada é isso aqui, você tem gasto dos dois lados e uma carga axial. É claro que isso aqui é uma idealização. Você tem que ter um mecanismo para que isso aqui seja viável, porque se você está vinculado realmente não tem como essa seção se deslocar axialmente. Então, não tem como essa carga ser transmitida para a barra. Então, na realidade, você tem algo similar a isso, um mecanismo ali, por exemplo, algum tipo de mancal de rolamento duplo que restringe bastante a rotação e permite deslocamento axial e impede a rotação de flexão. Então, a solução da equação diferencial do problema, aquela de quarta ordem homogênea, é essa aqui. Então, na ausência de cargas transversais, ainda tem as quatro constantes e as quatro condições de contorno do problema. Você aplica isso aqui cada uma das condições de contorno e vai ter essas quatro equações algébricas. A gente reorganiza na forma matricial e aí os argumentos da álgebra vão ser os mesmos que nós já usamos agora há pouco. O lado direito é tudo zero, então, para ter solução não trivial, nós vamos buscar o λ que anula o determinante da matriz, faz com que ela seja singular. Então, escrevendo isso aí, a expressão do determinante disso eu obtive da mesma forma que no caso anterior, eu peguei, por exemplo, essa linha aqui, então, 1 vezes o determinante disso aqui, menos 1 vezes o determinante disso aqui, a soma deles e dá tudo isso aqui. Simplifica um pouco, etc, fica desse jeito, ainda são dois termos somados que dá zero. Isso aqui é uma equação que não tem uma... Nós temos que buscar a raiz disso, a λ que é a raiz dessa equação. E essa equação é chamada de transcendental, ela não tem uma forma fechada para essas raízes. É claro que sempre é possível achar raízes de qualquer função se você trabalha numericamente. Só que aqui, por inspeção, que é um outro procedimento, alguém na história, não sei quando, nem quem, alguém tinha muita paciência e começou a tentar uma coisa e outra. Então, num belo momento, descobriu que se λL for igual a 2Nπ para N inteiro, aliás, N natural, esses valores aqui são raízes são raízes disso. Então, lembrando que λ se relaciona à carga dessa forma, então você passa a ter N valores de λ. Para N igual a 1, você tem que o P crítico, igualando isso aqui ao quadrado disso, você tem essa expressão. e você comparando com aquela lá da barra birrotulada, como era? π ao quadrado EI sobre L2. Agora ficou metade do L. Significa que essa carga crítica aqui é quatro vezes maior que essa. Por quê? Porque aqui o apoio, nesse caso aqui, o apoio era birrotulado. Nesse outro problema, para essa carga crítica aqui, o apoio é biengastado. Então, o apoio confere muito mais rigidez nessa barra. Então, quanto mais você enrigeste os apoios, esse aqui é o caso máximo, possível, mais capacidade de carga ela vai ter para a flambagem. Certo? Vamos deduzir de novo aquele problema da barra birrotulada. Tá certo? Vamos voltar a esse problema aqui. Só que nós vamos usar um método diferente, que às vezes é interessante. Lembra, quando nós resolvemos esse, nós fizemos usando a equação diferencial de quarta ordem, homogênea. No entanto, esse problema aqui, quando a gente coloca na configuração deformada, nós podemos fazer aqui um corte usando o método das seções e equilíbrio, nós ficamos assim, tem o carregamento externo, tem o esforço normal aqui que vai ser numericamente igual a P, o deslocamento transversal e tem o esforço de momento fletor aqui. Então, equilíbrio de momentos em relação a essa seção de corte vai nos dar o que? Que o esforço é igual a menos o momento provocado por essa carga axial, momento que é provocado quando ele atua no deslocamento transversal. Então, P vezes essa flecha V de X dá um momento devido ao carregamento axial. Pronto, isso aqui é conhecido até certo ponto, porque você não conhece nem o P nem o V de X. Então, a coisa fica um tanto circular aqui. só que permite dessa maneira que você use a equação de segunda ordem. Correto? A gente parte da equação de segunda ordem essa aqui, isto é, menos P vezes V. Aí, diferente do que vocês têm feito quando usam o método das seções para achar quando tem carga transversal, quando você tem carregamento transversal, essa expressão do momento é uma função totalmente conhecida a partir das cargas transversais, carga distribuída, etc. Nesse caso nosso, vai depender do próprio deslocamento e também dessa carga axial que ainda não está definida. Então, como você tem, o que se faz novamente? Você passa esse termo para o lado esquerdo, fica dessa maneira e redefine P sobre I como λ2 e você passa até essa equação para definir a solução desse problema. Nós já detalhamos esse tipo de equação, embora antes o que tinha aqui era momento, M e derivada do momento aqui. Mas, os aspectos de solução são os mesmos. A equação característica vai ser m² mais λ2 igual a zero e vai ter duas raízes complexas dessa forma. Então, vão ter duas raízes e é provado que a solução do problema, essa solução aqui, ela vai ser essa combinação linear de cosseno seno de λx com duas constantes integração aqui, c1 e c2. Na realidade, isso aqui vale para qualquer tipo de vinculação. No caso, então, por quê? Porque isso aqui depende das condições de contorno. Então, se eu aplico agora para as condições de contorno de deslocamento, não adianta mais querer trazer condições de contorno de momento porque o momento já foi usado aqui, isso aqui já satisfaz as condições de momento. No momento em que eu disser que o deslocamento tem que ser nulo nos apoios, automaticamente os momentos também tem que ser nulo nos apoios, essas condições aqui. Então, duas constantes, essas duas condições aqui. Se faz começa a aplicar. Você tem o sistema de duas equações algébricas em termos das duas constantes. E aí, poderíamos montar um sistema matricial, mas aqui a gente consegue fazer as coisas como são só duas equações, podemos fazer de forma aberta. Então, no caso aqui da primeira equação, isso aqui dá zero significa ser um igual a zero. Então, esse termo aqui morre. E da segunda equação, fica C2 vezes seno de λL igual a zero. Esse C2 não pode ser nulo, porque se o C1 já é zero, se o C2 for zero também, V igual a zero, não ia nos dar nada útil. Então, nós consideramos C2 diferente de zero, o que obriga que o seno de λL seja zero. Então, quais as raízes necessárias aqui? λL igual a NP. então passa a existir de novo n raízes. Significa que você passa a ter n λ, onde cada um deles é NP sobre L e você consegue identificar os valores de PN. Obtenha essa expressão. Lembra, essa expressão é a mesma que nós obtivemos no começo da aula. quando nós partimos para resolver esse problema da equação de quarta ordem. Nós obtivemos agora da equação de segunda ordem usando o método das seções, etc., na configuração deformada, fazendo equilíbrio, etc., integrando aqui. Então, são duas maneiras que existem de se resolver a coisa. vamos ver um outro problema clássico. Isso aí acontece muito em construção civil, ou é típico também, quando você tem uma coluna, uma coluna que está cravada no chão, está vertical ali, e digamos que a pessoa vai querer colocar uma caixa d'água lá em cima, alguma coisa, um peso lá em cima que vai aplicar uma carga compressiva axial. Qual a máxima carga possível para gerar a flambagem? Eu coloquei a figurinha deitada aqui porque não faz muita diferença. Então, aqui eu já tracejei mais ou menos o que a gente imagina que vai ser um dos modos de flambagem. Vamos ver depois se isso é de verdade. Então, eu, nesse caso aqui, resolvi começar a equação diferencial de quarta ordem, carga transversal nula, a gente já sabia, já deduzimos que a solução tem esse formato aqui com quatro constantes e precisamos de quatro condições de contorno. Essas duas aqui no engaste e aqui cortante e momento nulos nessa extremidade livre. Certo? Então, nós vamos trabalhar com cada uma das condições. da equação diferencial em geral, a gente tem que o cortante, nós tínhamos deduzido isso, se relaciona ao deslocamento dessa forma. Então, nós podemos pegar essa função de deslocamento geral aqui, diferenciar uma vez, diferenciar três vezes, substituir, etc. e nós vamos ficar com uma expressão desse tipo aqui bem comprida. λ3, tem esse coxete bem grande aqui, mais esse λ2, c3. É claro que eu peguei aqui P dividido por EI igual a λ2. Certo? Bom, se a gente observa aqui, esse termo é igual a esse e o segundo é igual ao quarto. Na verdade, todo esse coxete é nulo. significa que o cortante ele é dado simplesmente por desse problema aí, por uma constante independente de x. Certo? E vamos agora para as outras condições de contorno. Vamos reunir aqui todas elas. Deslocamento no engaste é nulo, rotação é nula, deslocamento aliás, tem um erro aqui, isso aqui é momento. momento na outra extremidade é nulo. Nessa outra extremidade é nulo. Então, o que nós fazemos? Nós vamos lá de trás da equação da solução, que é essa. Vamos aplicando isso aí. Vamos aplicando isso aqui nas duas primeiras. Vamos aplicar também do momento. Como é que é a expressão do momento? Aquela que a gente usou antes. Aqui. Isso aqui. e substituímos esse deslocamento aqui. Vamos ter uma expressão por momento. Aplicamos em L, igualamos a zero, então vai gerar essa terceira equação aqui. E, por fim, nós temos essa expressão do cortante que vai ter que ser zero. Então, significa simplesmente que o C3 tem que ser zero. forma matricial, esse conjunto aqui fica desse jeito. De novo, como esse lado direito é zero, solução não trivial, apenas se essa matriz for singular, buscamos o λ que faz o determinante nulo. Isso implica, depois que você vê a expressão do determinante, simplifica, que é necessário que o cosseno de λ seja zero. Bom, o cosseno de λ é zero em 1 em π sobre 2, em 3π sobre 2, 5, 7, 9, etc. Que é dado por essa expressão aqui para n igual a 1, 2, 3. Certo? Então, isso que a gente consegue representar a carga crítica que está embutida aqui nesse λ, com uma raiz quadrada de π sobre i, faz o quadrado e temos a expressão para a carga crítica, aliás, para a carga de flambagem. A carga crítica a gente particulariza para n igual a 1, o que vai ficar essa expressão aqui. Você lembra, comparando aqui com o que nós tínhamos obtido para o caso da barra bi rotulada, compara esse valor com aquele. O que significa? A barra em balanço engastada de um lado e livre do outro, ela tem o quê? Um quarto da capacidade teórica de suportar flambagem quando você compara com a bi rotulada. Por quê? A bi rotulada é mais vinculada. As duas extremidades estão de alguma maneira vinculadas. Nesse caso aqui, você tem o engaste de um lado e está livre do outro. Então, o que resultou? Uma perda muito grande de capacidade de carga. em seguida, a gente pode agora buscar os modos de flambagem. O que nós temos a fazer? Resolver aquelas equações. Essas equações aqui. Vamos resolver essas equações com as condições de contorno. Já estão nas condições de contorno. Então, se a gente pega a equação, a segunda equação, aliás, na realidade, se a gente começa da última, c3 já era zero. Você traz para cá, isso aqui fica zero, isso temos zero, sobra esse do meio. Então, cos1 significa c2 igual a zero. Então, isso aqui, essas duas, a segunda e a quarta, gera essas duas constantes. A primeira equação, então, já se o c2, o c4 é zero, aqui tem um zero, fica que c1 é zero. Aliás, c1, eu errei aqui, c3 e c2 são nulos. Então, sobrou esse primeiro e último termo. Então, c1 igual a menos c4. E, dessa equação aqui, se a gente tem que o c2, esse c2 aqui é nulo, sobrou apenas esse. igual a zero. Então, você veja que nós temos aqui duas expressões. c4 é igual a menos c1. Porém, c1 vezes isso é igual a zero. Esse cosseno de λ, L, a gente já viu que tem que ser zero, que é a condição para a singularidade da matriz. Esse cosseno c0, significa que c1 não pode ser determinado. Ele não necessariamente é zero, ele não vai poder ser zero. Então, o que acontece? Esse c1 não é zero, ele nem pode ser determinado, consequentemente, o c4 também, já que ele é menos c1. Então, se a gente leva c1 e c4 de volta para a equação original, qual era a equação original? Essa aqui. Onde? c2, zero, c3 é zero, e c4 é menos c1. Então, a coisa vai ficar assim, colocando c1 em evidência, fica essa aqui a expressão que nos dá o modo de falha. Correto? Então, para n igual a 1, certo? Isso aqui pode ser qualquer coisa, mas isso aqui é uma função que passa a ter uma representação unívoca. Se você coloca isso aqui, por exemplo, n igual a 1. Então, o formato disso é esse formato que está tracejado aqui. Esse formato tracejado aí é exatamente o modo, o primeiro modo, o modo crítico de formagem. Para n igual a 2, você teria uma certa ondulação aqui, que faz para cá, para o modo 3 vai fazer duas ondulações, etc. A maior, o ponto está para um lado, o outro para o outro, mas você pode multiplicar para o menos 1, então, isso pode inverter, poderia ser para cima ou para baixo, e aqui a gente não tem condições de dizer se ele vai formar para lá ou para cá, percebe? Porque se o C1 for mais 1, pode ser para cima, se for menos 1, para baixo, ambas são solução. Aqui, se C pode ser mais 1, menos 1, ou mais 10, menos 10, certo? Você só sabe o formato, mas não os valores, correto? 22, 21, 64, 26, 23, 17, 22,